Matheus Fernandes Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Mateus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Porto Alegre Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim É pra mim Porto Alegre Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Quem gostou faz barulho Muito obrigado gente Muito obrigado Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu vilambuzar de novo Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Ah, esse copô morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copô morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada nós apaixone só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada nós apaixone só Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Ah, esse copô morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copô morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada nós apaixone só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada nós apaixone só Vem, 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 Goiânia, vem As que não valem nada nós apaixone só Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Ah, 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 ah Jura,ieux Felipe, bebê Chama na pressão Mísima Eu, ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo, sem pensar no jeito De se apaixonar no calcão Vai com calma, bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Chama Chama Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que me mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que me mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que me mandou eu ir embora Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Vai quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia A mesma boca que me mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz A mesma boca de uma dor ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora, toda hora, toda hora Pede toda hora, toda hora, toda hora Quando apaga a luz E outro E Dom Rua Salve, salve, Dom Rua Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Jogue-se, me diz Hoje a cama vai temer Ou a gente vai fazer Ou só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai! Hoje a cama vai temer Oh, 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 oh E a gente vai fazer disso Oh, 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 oh Ou só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama, chama, chama Vai, 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 vai! Oh, vem sentando Oh, vem jogando Oh, vem, vem sentando E vem jogando, vem, vem sentando E vem sentando Oh, vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta, canta, diz Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai Oh, vem jogando Oh, vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, vem jogando Oh, vem jogando Hey! Oh, vem jogando Oh, vem jogando Oh, vem jogando Desconfiei dos seus amigos Dos meus De todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto E ao mesmo tempo Tem tempo que seu beijo anda meio xoxô Na cama é três minutinhos Virar de lado Caindo de sono Quando eu perguntava Me chamava de doido Quando não falava Eita, começar de novo Ela falou Achei Achei Sem fazer muito esforço Não teve grito Nem rolo Nem nada Apretei o pouco Se entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica E pra gente Som Não teve grito Nem rolo Nem nada Apretei o pouco Se entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica E pra gente Som Quando eu perguntava Me chamava de doido Quando não falava Eita, começar de novo Ela falou Achei Achei Sem fazer muito esforço Não teve grito Nem rolo Nem nada Apretei o pouco Se entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica E pra gente Quero ouvir só vocês Quero ouvir só vocês Só vocês Não teve grito Nem rolo Nem nada Apretei o pouco Se entregou ligeiro Se entregou ligeiro Até o nome do companheiro Você cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica E pra gente Faz uma mágica E pra gente Som Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Boa noite Bom bomzinho Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Filando usar de novo Na cama Você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama Você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Esse copão morena Aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega Além de mim Esse corpão morena Aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada De gente que cê pega Além de mim As que prestam A gente nem se envolve E os que não vale nada A gente nem se envolve E os que não vale nada A gente nem se envolve O que não vale nada A gente nem se envolve As que não vale nada A gente nem se envolve E os que não vale nada A gente nem se envolve Vem, vem, vem Goiânia, vem As que não vale nada As que não vale nada A gente nem se envolve 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 A gente nem se envolve